Bom dia a todos, Antônio das Orquídeas, se esse vídeo interessa a você, vai lá, dá um joinha, se inscreva no canal, acione o sininho, assim você está recebendo todos os vídeos que eu estará postando. Deixe seu comentário, ajuda muito o canal a crescer. Pessoal, hoje eu estou aqui na loja Cobaz, pessoal, essa loja ela está em todo o Brasil, ela tem umas ótimas orquídeas que ela vende, muito bonita. Então aí no comentário as pessoas me perguntam, Antônio, você comprar orquídea onde? Então pessoal, eu compro aqui na Cobaz, é um bom preço que eles têm. Hoje eu vou mostrar para vocês aquelas minhas orquídeas. O preço dela aqui está R$ 35,90, ela está por R$ 26,90. Pessoal, essas minhas orquídeas, elas são muito lindas, pessoal. E elas são muito saudáveis. Aqui pessoal, também tem uns dedobrios também. Muito bonitos os dedobrios. Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, só das minhas orquídeas. O pessoal, essa Cobaz, ela tem loja em todo o Brasil, que nem eu falei para vocês. Só alguns estados que não tem, mais ou menos três estados que não tem, os outros tudo tem. Você vai encontrar essas lojas. Então pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixa seu comentário aí no canal aí. Ajuda muito a divulgar o canal. Pessoal, essa orquídea aqui, ela é minha, ela tem a folha bem grande. Ela é bem diferente das outras. R$ 24,90, pessoal, essas minhas orquídeas. Então pessoal, o vídeo era isso aí mesmo, eu queria mostrar para vocês. Fiquem com Deus, saúde para nós todos. E até o próximo vídeo. Um abraço para vocês todos do canal. Tchau.